Bem-vindos ao Repórter África. A Polícia Judiciária guineense apreendeu no último sábado duas toneladas e 603 kg de cocaína que estavam a bordo de uma aeronave proveniente da Venezuela. A avioneta aterrou sem autorização no Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira, na cidade de Bissau, com cinco tripulantes, todos detidos. Os três grandes partidos da oposição, PRS, Madem G15 e APU PDGB, já acusaram o Presidente da República de estar envolvido nesta ação criminal. Um avião com bandeira do México com 78 fardos de drogas foi apreendido pela Polícia Judiciária guineense no Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira. De acordo com as informações, carregou a droga de Venezuela. De acordo com as informações, carregou a droga da Venezuela, passando por alguns países da subregião e depois seguiu para Guiné-Bissau. Tivemos informação através dos nossos congêneros de outros países que estavam a monitorizar a rede. E eles nos informaram desde a madrugada de que havia um carregamento para cá. Mas como sempre os nossos agentes estão aqui no aeroporto permanentemente, então mais tarde detectaram a chegada deste portanto avião. O avião tinha no total cinco tripulantes a bordo, incluindo o piloto, com nacionalidades mexicana, colombiana, brasileira e equatoriana. Temos aqui cinco pessoas, incluindo o piloto, sim, cinco. Temos dois do México, um do Equador, um do Colombiano e um do Brasil. Depois que chegaram cá, a primeira questão que fizemos era saber se tiveram autorização de aterragem. Não tem. Segundo o Fórum para a Salvação da Democracia, que alberga os três grandes partidos de oposição, PRS, a PUP e a DGB e a Madem G15, acusaram diretamente a atuar regime liderado por Umar, o Sissouca em Balou, de estar envolvido no sucedido. Em 2019, a Polícia Judiciária fez uma apreensão de quase duas toneladas de droga, cocaína, no norte da Guiné-Bissau, no âmbito da Operação Navara. A Liga Guiniense dos Direitos Humanos denunciou aquilo que considera de transformação do Supremo Tribunal de Justiça numa extensão da Presidência da República, com conivência do próprio juiz Lima André. A organização realizou uma vigília de forma a chamar a atenção para a situação do setor da Justiça guiniense. A vigília realizada na Casa dos Direitos em Bissau juntou cerca de seis dezenas de representantes de organizações da sociedade civil para denunciar o sequestro da Justiça guiniense por parte do poder político em conivência com o juiz Lima André, presidente do Supremo Tribunal de Justiça. O juiz Lima André durante dez meses suspende e demite e aposenta compulsivamente dez juízes. Todas essas suspensões que baseiam nada, rigorosamente nada, de critérios previstos na lei. Tudo fazido no cumprimento de agenda golpista, de agenda de assalto ao Supremo Tribunal de Justiça, de agenda de tornar a Justiça refém na mão de um poder político autoritário e ditatorial. O presidente da Liga denunciou ainda a transformação do Supremo Tribunal de Justiça numa extensão do poder político. E é projeto golpista, é projeto ditatorial que Lima André está a implementar e transformar o Supremo Tribunal em uma extensão, um departamento ad hoc de presidência da República. Aos que têm que definir a agenda do Supremo Tribunal de Justiça. É cá o Supremo Tribunal de Justiça. Nenhum juiz e poder político autoritário que está instalado no poder na Genevição. De acordo com Bubá Carturé, o plano de Lima André passa pela destruição dos partidos políticos com a anotação de forma ilegal de congressos de grupos de militantes que se posicionaram ao lado do presidente da República. Esses atos que não há de anotações ilegais, de congressos manifestamente ilegais, tudo e tem um quadro na estratégia de destruir partidos políticos, mas sobretudo numa estratégia ampla, uma agenda de segundo mandato que, numa situação normal, dividicava o povo para pronunciar. A organização também chamou a atenção da comunidade internacional para a situação do setor da justiça que diz estar em queda livre. Bom dia, eu sou o presidente de Liga Guineense e Direitos de Pecadores, Bubá Carturé, o doutor Bubá Carturé, está na presta um serviço grande à nação. Por isso, a nós tudo, não tive de juntar a voz para nós falar. Muito obrigado para o que tem de estar na face da nação guineense. O resultado desse trabalho está na guia de nós tudo. relatórios e vigílias que não faz sido e participação nas diferentes marchas e explicar o mundo, guineenses e o mundo, o que não passa na Guiné-Bissau. Isso é muito importante. Está na face tudo no que é poder e que se força a permitê-los para efacê, está na face. Portanto, não tem lugar de ser de fundo de coração para vir esse trabalho. Nós, mais um biás, Guiné-Bissau está na volta a estar na boca do mundo por maus motivos. Droga, avião cheio de droga tecido para a Guiné-Bissau, cheio de droga. Não um dos países mais pobres do mundo. Daqui, gente, não tem capacidade, não tem condições nem de comer três biás por dia. E mesmo que o quilos está conseguindo comer três biás por dia, o quilos vai ter qualidade de quilo alimentação, de quilo alimento que está consumindo, o quilos está para perceber como alimento também sem grande qualidade. portanto, não tem só um número muito reduzido de guinenses que por dia está conseguindo comer uma alimentação considerada normal e saudável. Enquanto que lá, Guiné-Bissau assalte o país, assalte instituições do Estado, vende drogas de esquerda para a direita, vende aviões que não carrega, não descarrega. E muito triste, meu irmão, o que está acontecendo na Guiné-Bissau. E até hoje, ninguém, mas ninguém ainda que conseguiu responder perguntas que a sociedade tem estado na face ainda ali. Não um dos momentos de declaração de Delfim da Silva de que Ibn Angab o Maru Sissoko embalou na tenta buscar simpatia de ideia, como se fosse ideia em uma instituição de guinenses propagandistas que a questão acontece na Guiné-Bissau. E, sinceramente, eu não entendi naquele quadro que o Delfim da Silva vende daquilo com a declaração para tentar cobre seu comum. Para ver o que é. Porquê? E tem instituições vocacionadas para esse tipo de situação. Não tem polícia judiciária que pensa em primeiro lugar em guinenses que luta contra esses tipos de tráfico. Mas, além de polícia judiciária, não tem polícia também de guarda nacional, de PIR, que poder também ajudar a polícia judiciária para poder lutar contra a situação. Então, a hora que esse tipo de coisas acontecendo no país normalmente está esperado pelo menos declaração de polícia, de diretor de polícia judiciária, né? Mas, na casos ainda mais sérios, o Smed não é esse, que não está na Vivianel, nem que é diretor de polícia judiciária e tem que ser no mínimo ministro de justiça, para bem papiar ou primeiro ministro até, tem que papiar para contar o que não passa na verdade. Mas, há um problema nem que ser ministro de justiça de Guiné-Bissau, sou pontão. Ah, pareci Maria, Maria, Maria do Seu Monteiro, uma coisa assim, pareci que ministra. Não sei, a me pirria própria com conta. E Guiné-Bissau, sinceramente, em situações muito graves, tristes, que se não aconteçam e que o espetáculo se não faz na presidência da república para mistir mitigintes o rei anáudio. O que é que a presidência da república tem que bem banal para bem fazer aquilo de declaração para bem com... Não, e que a presidência da república tem que governar, aqueles que estão a governar. Para quem está a governar e, nesse caso, em concreto, quem tem que bem responder, ministro de justiça. Então, a presidência é mais um bias a misturou bem abafo essa história para permitir o rei anáudio para poder tentar a fim de ano. Mas, nós não acertamos, mas em nenhum momento não acertamos a fim de ano nessa história. A verdade tem conseguido e não acontem a insistir para e tem esclarecimento para a sociedade para quem decidir o que é na verdade e paz. Porque todas as declarações que eu faço ir até ele são capazes de declarações populistas e sem detalhes, sem informações para responder perguntas que a sociedade está na face nesse momento. Portanto, não exigir de autoridades competentes. Polícia Judiciária, Ministério de Justiça, para informar a sociedade o que é que não passa. Porque tráfico de droga e o mal contra a sociedade e que é só o mal contra a Polícia Judiciária, que é só o mal contra o Ministério de Justiça, que é só o mal contra o governo nasce todo, mas o mal para a sociedade. Toda sociedade ainda que existe desse tipo de situações, não há de agentes como aqui, como a gente está a paz. E quantidade de dudos que estão mentindo na rua e crime de diferentes tipos, guindes na talhado, na rua, na pôr do faca, na garganta e pistola, guindes na matamutro, hora que está drogado, e outros tipos de crimes, de violação, tudo tipo de coisas notórias. Então, nunca pude setar para tráfico de droga normalizado na Guiné-Bissau. Essa é uma coisa anormal que nunca pude setar para normalizar. Por isso, não continue a fazer pressão contra as guindes para poder informar na ação o que realmente ia acontecer. Isso é muito importante, irmãos. Não está junto. Vou subscrever o canal. Vou partilhar esse vídeo e todos os vídeos que não estão publicando no canal. Vou partilhar, vou escrever comentários, vou colocar gosto. Um abraço. Um abraço sempre. Vigna a dar. Não está junto.